Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, segue aí a TV, vejo de casa você não seja inscrito, deixe seu like e obviamente comenta com a sua opinião depois que você assistir o vídeo, beleza? Bom rapaziada, vamos lá, continuar falando sobre planejamento do Palmeiras aí, preparação pra temporada 2023 que começa em breve aí, né, campeonatinho paulista, nossa né, que beleza, que beleza, que delícia, vai começar o campeonato paulista. Pois bem, quando a gente fala sobre Palmeiras e planejamento, a gente só fala em vendas, não em contratações, porque o Palmeiras até o momento só tem se preocupado em liberar os seus atletas, né, e a gente sabe que tem mais dois jogadores muito próximos de sair, o Danilo, um cara que vem sendo assediado por alguns clubes europeus, já não é de hoje, e o outro é o Merentiel também, né, tudo indica que deve sair por empréstimo, não dá pra entender muito bem como as coisas são feitas ali, mas enfim. É provável que o Merentiel saia. Bom, falando desses dois nomes, a gente já pode ter um indicativo de que de fato é uma confirmação de que eles não vão estar presentes aí nessa temporada. Acredito que pra estreia, pro início do campeonato paulista, os dois possam estar à disposição, mas vazou uma foto hoje da sala do Abel, onde a galera captou ali que tem um campinho, né, tem um campinho ali com jogadores distribuídos por posição e função, e nesse campinho não tem o Danilo e não tem também o nosso querido Merentiel, olha só, eu vou deixar aqui a imagem um pouquinho, ela tá cortada, tá, é um zoom aí pra você ver melhor. Você vê que ali no gol, Lomba, Vinícius e o Everton, ali na zaga você vê Gustavo Gomes, com o Cevich Naves, aí pela esquerda Luan e Murilo, Mike Garcia, Marcos Rocha, ali na posição de número 5, que seria esse primeiro volante, tem o Jailson, tem o Fabinho e o terceiro, se eu não me engano, é o Gabriel Menino. Na camisa 10, a gente consegue enxergar John John, Veiga e Tabata, né, como meia. O que mais ali na camisa número 8, temos Zé Rafael e a Tuesta, né, fazendo a função do segundo volante, no entendimento do Abel, nas pontas temos Giovani, não consigo identificar quem é o outro jogador ali, né, mas enfim, ali no ataque, os 9, é Hendrick, Flaco, não consigo ver o terceiro rosto ali também, Navarro e um outro nome ali como 7, é, não dá pra ver muito bem as fotos, mas o que interessa mesmo é ver que nem Danilo e nem Merentiel estão presentes nesse campinho, né, o que pode indicar que de fato, se eles não tiverem vendidos já, se já não tiver negócio com esses jogadores, muito em breve isso deve acontecer, né. Bom, a venda do Merentiel, eu acho que não impacta, a transferência na verdade do Merentiel, porque acredito que ele não vai ser vendido, né, o negócio do Merentiel acho que não impacta pro restante da temporada, no que diz respeito à perda dessa peça, porque a gente já tem bastante atacantes, né, já tem bastante homens aí pra essa função, se fosse pra escolher entre um ou outro, eu ficaria com o Merentiel ao invés do Navarro, mas enfim, o Palmeiras tá optando pelo Navarro e o Merentiel de saída, aí você vai dizer, ah, mas e o limite estrangeiro? Cara, mas até pouco tempo atrás também dizia que o Cosservite queria sair, né, não sei que pé que tá essa história aí também, se o Cosservite vai sair ou não vai, pode ser que tenha mais uma baixa, mas enfim, isso é bobeira, discutir agora, o que vale a pena dizer é que o Merentiel acho que não vai fazer falta pro Palmeiras pela quantidade de atacantes que a gente tem hoje, né, já o Danilo faz, o Danilo faz bastante falta e eu não acho que nenhum desses jogadores que estão aqui nessa posição de número 5, nem Gabriel Menino, nem Fabinho, nem Jailson, tem aí a capacidade de ser titular, talvez o Fabinho, né, a gente ainda não viu o Fabinho jogar, mas se ele subir bem, se ele encaixar no time legal ali do lado do Zé Rafael, por que não, né, eu acho que ele é o único que a gente pode ainda gerar uma interpretação e dizer, pô, o Fabinho talvez possa ficar com essa vaga, o Jailson eu acho que é bom jogador, não acho o Jailson ruim, mas o Jailson eu acho que é mais um cara de composição de elenco, aí um cara pra ser reserva mesmo, o Gabriel Menino é um ponto de interrogação, né, a gente nunca sabe se ele vai jogar bem, se ele não vai, se ele conseguisse ainda se manter em alto nível, como ele jogou em 2020, seria muito interessante tê-lo como um titular, mas ele oscila muito, né, agora, desses três nomes, cara, já estabeleci aqui as minhas preferências, mas eu acho que pra posição do Danilo, o Palmeiras precisaria contratar, eu acho que é muito arriscado a gente não ter um jogador onde é um tiro mais certo, de você falar, pô, esse cara aqui chegando, esse aqui me entrega o que eu preciso, né, eu acho, tá, minha interpretação, se você pensa diferente, deixa aqui nos comentários, mas eu acho que o o Palmeiras podia contratar, porque o Danilo é uma peça fundamental, né, a gente tá perdendo uma das engrenagens que fazem o sistema funcional, o Danilo é um motorzinho, né, que encaixou muito bem ao lado do Zé e do Veiga, enfim, quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, tamo junto, um abraço, até a próxima e...